E a Polícia Civil de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul realizam ainda, né? Hoje é a Operação Cérbero de Combate ao Tráfico de Drogas. Já foram cumpridos 22 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. Diligências estão sendo realizadas em quatro cidades de Mato Grosso do Sul e em São Paulo são seis, Rosana, Marília, Presidente Prudente, São José dos Campos, Teodoro Sampaio e Caioá. As investigações foram iniciadas em 2018 com o trabalho conjunto das polícias dos dois estados. A parceria desmantelou cinco associações criminosas que atuavam na venda e no transporte interestadual de drogas. De acordo com a polícia, os criminosos transportaram nos últimos meses cerca de 800 quilos de drogas de um estado para o outro. A Operação Cérbero contou com o envolvimento de 96 policiais civis e 32 viaturas.